Olá, amigos. Olá, amigas. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? Respondam no chat. Sejam bem-vindos para quem é novo aqui. Toda segunda-feira a gente fala, segunda-feira às 17 horas, a gente fala sobre vendas, marketing, copywriting, marketing digital e afins. Segunda-feira sim, segunda-feira não. Trago um convidado sempre super especial. Na semana retrasada foi Ninguém Menos que Érico Rocha. Nessa semana eu trago um outro convidado super especial. Eu não sei se ele vai permitir eu categorizá-lo dessa forma, mas é, eu acho que o cara que mais entende mentorias do Brasil. Com vocês, Vitor Adamásio. Libera o... Aê, Vitão. Seja bem-vindo. Que feliz de estar aqui com você, meu amigo. Vale esse título? O cara que mais entende mentoria do Brasil? Na minha opinião, é. E você, né? Você é um copywriter, né? Então, vindo de você, como é que eu vou questionar, meu amigo? Não, não. Mas aqui está registrado. Se eu falo de alguém aqui, não dá para falar de outro, né? Então, é... Esse é o meu espaço com a minha base aqui. O Vitão é um cara que está no... Para quem não conhece, ele está no mercado digital desde quando, Vitão? Cara, desde 2010, 2011, apanhando, 2012, tendo resultado. Inclusive, quando eu disse sim para o Érico lá atrás, fiz o programa dele e mudou a minha vida. Fiz a primeira turmazinha lá em 2012, quando nem era a forma de lançamento o nome. Então, é um dinossauro do mercado. Então, como vocês... Assim como eu, né? Mais um dinossauro do mercado. É um cara que está desde o comecinho aí, desde que o mato era alto. Então, ajudou a consolidar o que hoje vocês veem como algo bem mais desenvolvido. E acabou se especializando. Não sei se vale esse rótulo para ele. Mas no negócio de mentoria, assim, se você fala a palavra mentoria em ambiente digital e não, para mim, pelo menos e para quem eu conheço do mercado, vem o nome do Vitor na cabeça. Então, pessoal pedindo muito essa live. E só antes da gente começar a aproveitar o conhecimento do Vitão, que passar uns recados rápidos. Na legenda aqui desse vídeo tem o link para o meu grupo do Telegram. É gratuito. Então, vocês fiquem à vontade para entrar. Eu sempre posto materiais lá. Hoje eu postei três materiais legais, e-book, apresentação de lives anteriores. Então, fica o convite. E a live fica aqui toda segunda-feira às 17 horas, fica gravada por uma semana. Mas nesse caso, dado o nosso convidado especial, aqui a gente vai abrir uma sessão e vai deixar essa live rodando por muito tempo. E é isso. Então, vamos lá. Vamos começar a aproveitar o conhecimento do Vitão. Só por que que mentoria é tão legal? Eu queria primeiro perguntar para ele, por que vender isso? Para quem não sabe, essa semana, na sexta-feira passada, agora eu fui palestrar num evento do Pedro Sobral. Meu amigo Pedro Sobral. Puta de um evento, no Expo São Paulo, 6 mil pessoas. E o que ele ia fazer lá? Ele ia vender a mentoria dele. Eu fiquei no backstage com o Ícaro de Carvalho. Fiquei duas horas conversando de jiu-jitsu, sobre jiu-jitsu com o Ícaro, e sobre mentoria. Foi a última coisa relevante que ele vendeu. E ele me falou uma frase que me marcou. Ele falou, cara, eu fiz um evento aí, putz, foi tão legal e tal. Para que eu vou ficar esquentando a cabeça? Ele estava com a ideia até, não sei nem se eu posso falar isso, mas ele estava com a ideia de abrir uma fábrica de suplemento. O seu negócio se abandonou tudo. Cara, esse negócio é uma mentoria muito legal. Vitão, por que vender mentoria é tão legal? Nossa, tem vários fatores e isso vai depender da personalidade de quem está vendendo. Eu me vejo como um pastor, não religioso, apesar de ser cristão, mas um pastor no sentido de cuidar, no sentido de carinho, de proximidade, de conexão. Eu sou isso, meu negócio sempre foi algo artesanal. Mesmo quando a gente rompeu a barreira de sete dígitos, oito, múltiplos, oito, eu sigo sendo o cara que, mesmo com 340 mil seguidores que eu tenho hoje no Instagram, cara, sou eu que respondo o meu direct pessoalmente. Quando a minha filha nascer, não sei se a história vai mudar, mas até hoje, enquanto ela está na barriga, cara, sou eu que respondo. Mesmo tendo um time de dezenas de pessoas, eu escolho fazer isso. É uma das coisas que eu aprendi com o Dan Kennedy, de, cara, não delegar suporte cedo demais. Eu sei que tem mais de 10 anos o meu negócio, mas eu imagino que muitas pessoas se desconectam do seu cliente ideal porque elas delegam, talvez cedo demais, esse papel tão interessante de responder o cara que está do outro lado. E, obviamente, você não tem que responder todo mundo, mas quando você tem algum tipo de canal, e no caso do Dan Kennedy é o fax, né? Mas quando você tem algum tipo de canal, no meu caso é o Instagram, lá no arroba Victor, da mais oficial, até hoje eu ainda respondo, eu consigo ter um raio-x do mercado muito bom. Então, cara, você é copywriter, muito de quem te ouve, muitas das pessoas que te ouvem, cara, se dedicam a essa profissão, a essa arte, né? E não existe copywriter melhor do que o próprio cliente. Então, quando você escrevendo copy usa palavras que não você inventou, mas que você viu em pesquisa e que você viu em conversas reais do seu cliente, você consegue um resultado muito maior. Então, ter a mentoria é uma forma muito poderosa de você estar em contato, não com qualquer cliente, mas sim com o seu melhor cliente. Tem uma frase que é a frase que rege a minha vida e o meu negócio, que é correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. E eu entendo que em todo e qualquer grupo de pessoas, sempre vai ter um grupo menor, mais exclusivo, né? Que está disposto a pagar mais para ter mais troca, mais intimidade, mais troca, mais conexão, mais poder, por que não, né? Mais resultado, mais exclusividade. Então, por que não lucrar com isso? Por que não se valer desse poder, né? E ainda tem outro limite, porque eu entendo que tem pessoas que estão fixas na ideia da escala, né? Ah, mas o mentor, primeiro, será que na escala mesmo? Dependendo do formato do modelo de entrega, sim, pode escalar. Eu tenho alunos meus que têm mentorias com mais de mil pessoas, como é o caso do Endel Carvalho. O próprio Pedro Sobral está com um monte de mentorados. O Ladeira está com mais de mil mentorados. Todos foram mentorados meus. Então, cara, é possível sim criar modelos que escalam, mas mesmo que não fosse, esse é um tempo que você passa com o seu melhor aluno, que é ali que você vai aperfeiçoar o seu método, ali que você vai descobrir cases incríveis, pessoas que você vai estar mais próximo e usar esse correr quem quer correr, andar quem quer andar e parar quem quer parar. Além de ter o espaço de que é lá que você vai ter a maior lucratividade do seu negócio. Você falou de grandes nomes aí que tem negócios muito prósperos. Agora, se você pegar a nova realidade do Ícaro, agora que ele acabou de criar a mentoria dele, se você pegar não só o faturamento. Vou dar um exemplo aqui do Endel. Se você perguntar para ele o faturamento da mentoria no primeiro ano, cara, não foi assim tão impactante. A pergunta que eu fiz para ele foi, amigo, você já comparou a porcentagem do seu faturamento, o que veio da mentoria versus o resto, e depois comparou a porcentagem do lucro, o que veio da mentoria e o que veio do resto? Uma das coisas que você, Beto, ensina muito bem, eu já vou deixar você falar, porque eu estou falando muito, é o conceito de CAC, esse conceito que no nosso mercado ainda está muito imaturo, curso de aquisição por cliente. As pessoas veem muitas vezes o lançamento como modelo de negócio. Eu vejo como processo de venda, processo de aquisição de cliente. Então, você se abrir mão de lucratividade na primeira transação, você pode conseguir uma escala muito maior para adquirir o cliente, e aí depois você faz uma segunda venda, uma terceira venda, uma quarta venda e tickets maiores para aumentar a sua margem de lucro, que é uma das formas de crescimento que inclusive aprendi com você, não foi, Beto? Tomara. Vitão, você falou duas coisas aqui que eu até anotei nessa sua primeira explicação. Você falou high ticket e o seu melhor cliente. A minha dúvida aqui, eu acho que você pode me corrigir, mas a arte da mentoria, uma delas, de você conseguir vender bem mentoria, talvez esteja em saber filtrar e escolher quem que é o cliente ideal de uma mentoria. Quem que é o cliente ideal de uma mentoria? E necessariamente, dado que ele é o melhor cliente, ele não pode ser o único cliente, ou não. Você pode começar um funil de negócio sendo um mentor. Ah, se você... Só para eu entender melhor, né? Você está perguntando se isso é algo que é melhor, como algo que você pluga no negócio que está funcionando, ou se ele já poderia iniciar como mentor? É, na verdade, você precisa ter uma base de clientes para o seu melhor cliente você ser um plus à mentoria, ou você pode não ter produto nenhum ainda, serviço nenhum à venda, e você se posicionar inicialmente já como um mentor. Você acha que esse caminho é viável? A minha resposta não é sobre achismo, mas sim sobre observação do mercado. Casos que a pessoa já tem uma grande base, como é o caso do Pedro, como é o caso do Ícaro, como é o caso do próprio Wendel, é muito mais fácil você criar a mentoria. Porque você nada mais está fazendo do que filtrar entre a base que você já tem, quem está disposto a dar um passo a mais. Inclusive, eu posso dar aqui um modelo de e-mail que quem tem aluno, quem tem cliente, pode usar, é simples. Eu posso editar aqui para vocês, eu posso depois mandar o PDF. É algo que se você mandar hoje para a sua base de alunos, e se você tiver mil alunos que seja, é quase que impossível você não conseguir encontrar um mentorado. Você já vai entender como fazer isso. Mas se a pessoa está iniciando agora, ela pode sim começar como mentora. Ela pode já ter o primeiro produto dela, a primeira oferta dela, um programa de ticket maior, uma mentoria de 10 mil, ou de pelo menos 5 mil reais, mesmo que ela não tenha vendido nada. No mercado tem esse mito, né? Ah, primeiro vende um monte de book, para depois vender curso. Aí quando tiver muitos alunos de curso, aí você pode vender uma recorrência, talvez. Aí quando tiver muitos alunos na sua comunidade, aí você pode criar uma mentoria. E isso é mentira, Beto. Várias pessoas, vários alunos meus, começam o seu negócio com a primeira oferta, já uma oferta de ticket alto como mentoria. E na minha opinião, é até mais fácil. Eu tenho um aluno, o nome dele é Fábio Valle. Ele é ilustrador. Não sei se você já viu, eu tenho o Vitinho lá de todo domingo, sai uma caricatura, um desenho, uma ilustração. É o Fábio que já viu. Já vi. Ele trabalhou na turma da Mônica, cara fantástico. Cara, ele é ilustrador. Ele no digital não tinha nada. Ele tem uma carreira muito incrível como ilustrador, mas no digital ele não tinha nada. E ele estava enrolando 3, 4, 5 anos para fazer um curso. Porque para criar o curso dele, ele tem que ter um apreço artístico interessante. Ele está vendendo para outros artistas. Então, a capacidade técnica de capturar a arte do desenho em si, cara, isso demandava muito dele. E por causa do perfeccionismo dele, ele achava para depois, depois, depois. Ele entrou no Vida de Mentor, ele criou uma mentoria cobrando 5 mil reais para outros ilustradores. E é muito esquisito isso, porque para um curso de desenho de 500 ou 1 mil reais, você espera um certo nível de qualidade para ele valer. Mas para uma mentoria de 5 mil para o ilustrador, o que importa não é se o vídeo está bonitinho, mas sim a qualidade da troca. E para a qualidade da troca, o meu fundo está desfocado, eu estou em um hotel porque eu vim em um evento. Se fosse um curso de mil reais, ah, inaceitável, eu tinha que estar com uma produção mais legal. Mas para uma mentoria que eu estou trocando com a pessoa, ele não quer saber do fundo ou se você está vestido ou não da cintura para baixo. Moral da história, o Fábio, que estava há seis anos, sei lá, se enrolando para criar o curso, por causa do nível de exigência do mercado e dele mesmo, ele criou uma mentoria por 5 mil, vendeu para 10 ilustradores e seis meses depois, oito dos dez pagaram de novo os 5 mil para continuar aprendendo com ele. Mesmo sem ele ter gravado nada, mesmo sem ter a câmera perfeita ou qualquer coisa assim. Então, o cliente que paga a mentoria, ele é mais exigente no sentido de que ele quer uma troca mais, ele quer um contato maior. Só que ele não está ligado no detalhezinho. Ele é mais tolerante. Tem gente que fala, pô, mas os meus clientes de mil já me cobram para caramba. Então, o cliente de 10 mil vai cobrar 10 vezes mais. Não. O cliente de 10 mil, ele é mais de boa, ele é 10 vezes mais relax. Ele é 10 vezes mais conectado com você. Eu não consigo encontrar com todos os meus 2.700 clientes de mil reais lá do Maestria. Nem todos pensam da mesma forma que eu. Mas no Mastermaso, que custa mais de 100 mil, cara, eu quero, na cidade deles, encontrar com eles. Então, correr com quem quer correr, andar, quem quer andar e parar, quem quer parar, é uma forma de filtrar. E, ó, tem mais um argumento, que é meu argumento novo de copy, Beto. E eu quero, inclusive, a sua opinião. Você tem ofertas, né? Eu não sei como está agora o seu programa de cópia. Às vezes está aberto, às vezes não está. Está sempre fechado. Mas, às vezes, às vezes, às vezes. Quando abriu, parou o mercado. Foi uma coisa que foi muito impactante. A forma que você colocou, e eu quero te reconhecer por isso, foi brilhante. Você pegou pesado na parte da oportunidade. Eu tenho um contrato para você. Eu quero contratar você. Cara, aquilo tudo foi muito maravilhoso. Então, naquele momento, você separou a sua audiência entre dois grupos. O cara que quer ficar só no raso do gratuito e o cara que está disposto a pagar. Eu vejo que, em todo e qualquer mercado, você que está ouvindo em casa, tem alguém no seu nicho, que é um influenciador do seu nicho, que tem mais audiência que você, que tem mais destaque que você, que fala com mais pessoas do que você, mais seguidores do que você, só que ele não tem uma oferta. Então, ele trata 100% dos seguidores da mesma forma, de forma homogênea. Todos são seguimores, seguidores, né? Quem vende alguma coisa, 100% do seu faturamento veio de tratar de forma diferente as pessoas diferentes. O seguidor de uma forma e o cliente de outra. O cliente pagou. Ele se diferenciou ao pagar. Então, cometer o erro de tratar de forma igual faz com que mesmo o cara que tenha mais audiência, às vezes milhões de audiências sem produto, fature zero. Então, ter cometido esse erro de tratar todo mundo igual levaria 100% do seu faturamento. Faz sentido, Bé? Faz total sentido. E todo mundo que tem um negócio digital, que vende curso, que vende, sei lá, alguma coisa na internet, 100% do faturamento veio de não cometer esse erro. só que eles cometem esse mesmo erro num segundo nível. Tem, conheço gente, que tem milhares de alunos, só que trata todos os milhares de alunos da mesma forma. Eles estão cometendo o mesmo erro numa segunda camada. Entre os seus alunos, não importa se são milhares ou se são centenas ou se são 20, 30, pode ser que tenham dois, três que querem pagar mais para ter mais. Faz sentido? Faz total sentido. Eu acho que esse é um dos, é uma das grandes dificuldades que a gente vê, né? Principalmente do pessoal que é afeito ao digital. Eu até estava falando isso no evento do Pedro aqui. Há uns 5, 6 anos, a lei do mercado, todo mundo replicava, era a estratégia lá do Gary V. Porra, Omnichannel. Eu gravo um conteúdo por mês, um podcast, picoto aquele conteúdo e solto em todos os canais possíveis, basicamente, cortes da mesma coisa. Foi uma estratégia muito inteligente por muito tempo. Mas hoje, o que eu mais vejo, né? Até nas reuniões que eu vou dentro dos canais, no TikTok eu vi isso, no Google a última vez que eu subi aqui eu vi a mesma coisa. O padrão de comportamento das pessoas dentro dos canais é muito diferente. A pessoa está no momento dela de YouTube com uma coisa na cabeça. Ela quer consumir conteúdo, ela quer buscar conteúdo, um tipo de conteúdo. A pessoa que está no Stories do Instagram, ela é um outro, pode ser a mesma pessoa, mas em um outro momento, em um outro perfil. Então, você vai em cada lugar, o cara falar que funciona o ad do TikTok, desde que seja TikTok first. Porque o padrão de comportamento aqui dentro é um. É diferente você pegar um ad que funcionou lá no YouTube e tentar colar aqui a mesma coisa. O padrão de comportamento é muito distinto. É a mesma coisa que você está falando aqui. Que basicamente, você tratar todo mundo como igual na mesma base, você deixa fatalmente muito dinheiro na mesa. Porque as pessoas não são iguais. E esse que é o problema. A facilidade do digital de escalabilidade de alguma coisa, ela acaba em contrapartida. O efeito colateral disso é essa limitação. Então, putz, eu acho que faz total sentido. E eu até ia te perguntar, com base nisso, o que você acha que é o grande... uma pessoa compra a mentoria, você falou aqui, porque ela quer ter mais contato. Ela quer pagar mais, ela quer mais proximidade. É a proximidade? É o tailor-made da coisa? O fato de você olhar para o caso dela e não tratar ela como um espectro de 300 mil pessoas iguais? É a autoridade do expert? O que você acha? Ou é uma combinação desses fatores? Qual você acha que é o principal elemento por trás do mentor e do ato de compra de uma mentoria? Vou responder. Não importa. Porque nós que vendemos, às vezes a gente tenta pensar o que é que faz aquilo acontecer. Só que o que é mais importante, cara, é entender e respeitar a escolha do cliente, cara. Existe um motivo que faz ele comprar e para cada um é um deles. Você deu vários pontos, Beto. Você é legal com o seu entrevistado porque você faz a pergunta e quase que dá uma múltipla escolha e ainda coloca o todas as opções acima. Eu vou responder. Eu acho que é todas as opções acima. Mas falando muito sério, Zach Wilde, galera que está no YouTube, e eu vou ver os comentários, inclusive estou vendo aqui agora, tirando o Brunete do The Throne Lab. Você está vendo o Brunete ali no... Estou vendo, estou vendo. Pô, a gente vai responder o Brunete já, já, Brunetão. Brunete é amigo nosso em comum. O Brunete, quem é que sabe quem é o Zach Wilde? Quem sabe no chat aí? Responda aí. Quem sabe quem é o Zach Wilde no chat? É difícil, não é muita gente que sabe, não. Pouco provado. Mas, cara, descreve aí para eles o Zach Wilde, Beto. Cara, o Zach Wilde é o meu herói da adolescência, ele é um guitar hero, digamos assim. Na minha opinião, talvez um dos últimos guitar heroes. Os guitar heroes foram morrendo com o tempo. Você tem aquela história lá do Jimi Hendrix, aqueles caras, o Jimi Page, os caras do passado, que eles tinham uma personalidade muito forte, um estilo muito marcante. O Zach Wilde é um cabeludo loirão, parece um viking, hoje é o guitarrista do Ozzy, mais conhecido como o guitarrista do Ozzy. O pessoal até que conhece aí, na média, estão falando que conhecem. É o guitarrista do Ozzy, o guitarrista do Ozzy, não sei. É, porque na média estão falando que conhecem, porque quem não conhece não escreveu, né, Beto? Não, mas tem uns que escreveram. O EDA, não sei quem é, a Marina também não sabe, mas a maioria sabe. Mas, o que você quer falar sobre o Zach Wilde? Onde você quer chegar? O cara é um guitarrista, beleza? E, cara, se você é fã dele, o que você pode comprar dele? Talvez você possa comprar o CD dele, né? Lembra o CD? Você pode comprar, sei lá, a palhetinha dele, você pode ir no show, né? E, cara, mesmo no show, cara, o show é um ticket baixo, né? Alguns shows são caros, mas são tickets baixos. Mas, mesmo nesse conceito, não é possível colocar um high ticket, Beto? Não sei se eu estou te forçando a contar alguma história. Cara, puta, que legal. Você é gênio mesmo, né? Eu vou contar aqui. Eu sou, como o Zach foi meu herói de adolescência, eu gostava de rock desde moleque e era o guitarrista que eu gostava quando eu era adolescente. Hoje, até nem é o cara que eu mais escuto, confesso aqui, né? Mas, fica aquele negócio. Então, eu já tinha tudo do cara, né? Até comprei a guitarra dele, a modelo assinatura da Gibson e tal. Mas, a última vez que, uma das últimas vezes que o Ozzy veio para tocar no Brasil, eles ofereceram um meet and greet, né? que é aquele negócio que você paga, paga um dinheiro bom, até me lembro da época. Foi antes da pandemia, isso foi em 2018, sei lá. Eu paguei, o meet and greet é para poucas pessoas para você ter acesso ao cara no backstage. Quanto que era o show? Para entrar no show, era quanto? Ah, o show do Ozzy, era coisa de, sei lá, 200, 300 reais para você estar no show. E o meet and greet? Para conhecer a banda e tirar uma foto, quanto que era? Tinha um de 800 dólares, mas era só tirar uma foto. Eu comprei um. Quatro vezes mais. E eu comprei um. Aliás, quatro vezes mais não, 200 reais é 50, quantas vezes mais isso aí, cara? Espera aí, é 200 vai na média, 200 o ingresso para o show. Reais? 200 reais. 800 dólares, vezes 5, 5 vezes 8, 40, 4 mil reais para tirar foto com o pessoal no backstage, que é o meet and greet. 20 vezes mais, é isso? É, 4 mil para 200, é isso. 200 para 4 mil, 20 vezes mais. Só que o que eu paguei, eu dei um passo além ainda, eu paguei um meet and greet que ele me dava um dos instrumentos que ele usou no show e eu passei a tarde lá com o pessoal no backstage. Eu paguei 2 mil e quase 3 mil dólares. Tomara que a minha esposa não esteja assistindo essa live. Mas na época, e vou te falar, foi baratíssimo, foi baratíssimo. Foi talvez, se eu tenho um exemplo de experiência, foi a melhor compra que eu fiz na minha vida. Porque um show você vai, você vê, fica na memória. Cara, eu tenho foto com o Zeke, ele assinou um monte de coisa para mim, eu tenho o instrumento dele na parede de casa. Putz, eu fiz, amizade é uma palavra muito forte, mas eu troquei o contato com o produtor dele, o cara veio para o Brasil outra vez, me mandou e-mail, putz, você quer assinar alguma coisa? Eu tinha uma outra guitarra minha dele, que não era da marca dele, a Gibson dele, a assinatura. Foi, quero assinar a Gibson, o cara recebeu. Então, foi assim, vou te falar, eu paguei quase 3 mil dólares e foi barato. Eu vou te falar que foi barato. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Para quem pagou? Para quem pagou? Para você foi barato, mas tem gente que está ouvindo e está achando que você é doidão. Então, o que é isso se não a clara implementação do que eu ensinei? Correr, quem quer correr, andar, quem quer andar, parar, quem quer parar. Qual é o certo? Cobrar ticket alto ou cobrar ticket baixo? Ou ticket médio? O alto, o baixo e o médio. Então, perceba, o cara fez o show, todo mundo podia pagar 200 reais para ir. Alguns puderam pagar 800 dólares, então dá 4 mil reais, não é isso? Para poder ter uma experiência mais interessante. E alguns, acho que só você, é um cara. Não, ele traz, porque ele tem a marca dele de instrumentos agora. Acho que 3 ou 4 pessoas. Então, o que isso mostra? Que em todo e qualquer grupo de pessoas, sempre vai ter um grupo menor que está disposto a pagar mais. Tem gente que paga só 200, olha lá. Tem gente que nem vai, a maior parte do mundo nem foi. Mas, entre os 200, tem os que pagam os 4 mil, e entre os que pagam 4 mil, tem os vocês, que pagam quanto? Ah, quase 3 mil dólares. 3 mil dólares, vezes 5, 15 mil. Então, quando eu falo de mentoria, ticket alto, é cobrar 5, 10 ou 20 vezes mais do que o ticket anterior. E olha, o cara que paga 4 mil, o cara que pagou 200, fala, tá louco que eu vou pagar 4 mil para tirar uma foto. E o cara que paga 4 mil para tirar uma foto, e às vezes não toca guitarra, ele vai falar, tá louco que eu vou pagar 15 mil para pegar uma guitarra, eu nem toco guitarra. Então, o ticket alto é algo que quem não paga, olha o que pagou e acha que ele está louco. E o que paga, olha em volta e fala, eles que estão loucos de não perceber o que eu acabei de fazer. Foi a melhor compra da minha vida. agora, que chance o Zé que teria de conhecer um fã distinto como você, Beto, se não fosse essa oferta? É, realmente. Talvez na multidão ali da galera pagando 200, você gritar mais alto ou você levar uma bandeira, que chance o cliente tem de chamar a atenção do seu ídolo para criar algum tipo de experiência diferente que não pagando o maior ticket que a pessoa tem? Então, um produtor que tem cursos que vende experiências e books ou eventos, se ele não cria a área VIP, ele está furtando do possível cliente a chance de se diferenciar, a chance de mostrar, ei, eu sou mais fã, eu me interesso mais, eu quero mais. E mais do que isso, ele está perdendo um ativo muito poderoso que é conhecer as melhores histórias, conhecer os melhores relacionamentos, saber dos casos mais incríveis. É assim que o artista descobre o cara que casou com a música e tal. Eu não sei se você falou que ele assinou um monte de coisa sua, né? Até a mão, até a mão minha. Eu tatuei em cima depois. Ele assinou. Não pode contar, né? Conta isso, conta isso, cara. Conta isso. Não, é um monte de coisa. Pode. Posso falar? Pode. O Zeke assinou a mão do Beto e o Beto tatuou por cima da assinatura. Eu entendo que muitas pessoas ouvindo essa história podem achar que o Beto é louco, mas deixa ele ser louco. Talvez estejam certos. Talvez estejam certos. Olha, o meu guitarrista favorito é o Steve Vai. Eu toquei quatro minutos com o Steve Vai. E para mim, é tocar com o meu ídolo, é um momento mágico que eu vou lembrar para sempre. E para a galera que não é da guitarra, vou trazer um exemplo mais para o mundo, sei lá, do homem médio brasileiro. Imagina você poder jogar uma altinha com o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Sacou? Se você gosta de futebol. É, teve alguém até no chat aqui que colocou, o Alisson. Eu viajei 800 quilômetros para ver o Adriano Gabiru. Quem aqui sabe quem é o Adriano Gabiru? Você sabe, Não sei nem quem ele faz. Se é cantor, se é jogador de futebol. E isso aqui eu estou falando porque eu tive também essa oportunidade. O Adriano Gabiru era um jogador que sempre foi marginalizado, sempre sabe aquele jogador questionado, que todo time que ele ia, o pessoal faz perna de pau e tal. e o Internacional de Portugal, que é o time que eu estou, eu sei muito provavelmente do Alisson, foi jogar o Mundial, a final do Mundial Interclubs contra o Barcelona e esse cara entrou lá no segundo tempo e fez o gol do título Mundial do Inter. E cara, o cara é uma figura, o cara, ele toma todas hoje em dia, ele está... E aí, o cara pagou, viajou 800 quilômetros para conhecer o Adriano Gabiru. Eu tive a oportunidade de passar, daí por contato, eu tenho um amigo que é empresário de futebol e uma vez ele me ligou no meio da noite e falou, está fazendo o quê? Eu falei, cara, estou aqui em casa, vendo uma série aqui, vou dormir. Ele falou, venha para cá que eu estou no aniversário do Luizão, que jogou a Copa pelo Brasil, o atacante, e está o Gabiru aqui com o Perdigão, que é os dois amigos. Vem para cá já, fui lá e fiquei a noite inteira sentado na mesa com eles lá, eu, esse meu amigo e os dois. E também foi uma puta experiência por sorte, eu não tive que pagar, mas é isso. Você tem essa... Mas se tiver que pagar, pagaria, amigo? Pagaria, pagaria fácil. Levei minha camiseta, ele assinou, tirei foto, foi legal para caramba, sabe? Isso. Você tem um contato que permitiu isso, mas para a pessoa comum que não tem esse contato, cara, é muito nobre da pessoa até oferecer essa chance. Então, quando eu postei o vídeo eu tocando com o Steve Vai, meus amigos falaram, nossa, como é que você fez? Eu falei, eu paguei. E aí, algumas pessoas se despedaçam, como se, ah, então assim é fácil. Cara, a gente está vivendo uma época que a gente está próximo dos nossos ídolos. A gente pode, cara, você pode contratar um músico dos seus sonhos para tocar um solo no seu CD, se você quiser. E eu não quero ficar falando tanto de música porque se deixar eu e Beto a gente só vai falar de rock'n'roll e de guitarra, mas o que eu quero mostrar para a galera aqui é que por mais que talvez eles ainda não percebam, para muitas pessoas eles são o Gabiru, eles são o Steve Vai, o Zach Wilder. Cara, considere que você é a banda favorita da sua audiência. Considere que tem gente que está esperando o seu próximo passo, vou sair desse mundo, vou entrar na literatura. Malcolm Gladwell, cara, é um dos meus autores favoritos. Eu, se você entrar na minha conversa com ele, de anos atrás, eu já tinha lido todos os livros dele e eu mandei mensagem falando assim, por favor, escreve um livro novo. Tipo, se ele fizesse ali, eu comprava antes o livro e talvez eu pudesse, sei lá, eu estou divagando aqui, mas eu pudesse dar feedback do próximo livro a escrever. se ele criasse uma rede dos leitores mais ávidos, ele podia dar as três opções de livro que ele está pensando para ver o que mais mexe com as pessoas. Eu tenho um amigo meu, o Olivier Roland, que ele usou os clientes mais próximos e amigos para votar a capa do livro dele ao invés de soltar para o mundo primeiro. Então, quando você cria uma mentoria, você cria um grupo de pessoas que, por algum motivo, tem alguma identidade maior com você e representa isso através do pagamento dele, que prova o interesse deles e você consegue aprender com isso. Essa é uma parte muito interessante porque, cara, você tem, sei lá, quantos alunos lá no programa de COP e se você cria uma oportunidade, Beto, para os dez que mais tiveram resultado poderem visitar você lá na Empiricus, por exemplo, cara, certeza que não só você pode ensinar muito para eles, mas eles podem dividir uma abordagem diferente, eles podem fazer, sei lá, você pode aprender com eles também, faz sentido isso, cara? Faz total, cara. O pessoal pode parecer clichê falar isso, mas muitas vezes você dá uma mentoria e você acaba tirando mais do que o próprio mentorado, você acaba aprendendo muito mais. E, cara, eu achei brilhante o que você falou até agora. Todo mundo, independentemente do nicho, você pode ser o Zach Wilde, ou o Steve Vai, ou o Adriano Gabiru para alguma pessoa. Então, acho que considerem isso, o pessoal está até fazendo algumas perguntas, eu vou até passar essas perguntas para o Vitor aqui. Baia de experiência, o Gabiru, quanto está o meet and greet do Vespero? O Renan está perguntando Vespero, para quem não sabe, é a minha banda, sigam lá, Vespero oficial. O meet and greet do Vespero eu pago para você aí. Você não precisa pagar. Eu viajei 2.300 km para ver o Beto, obrigado, Davi. O que eu queria perguntar, acho que até era a pergunta do Brunetti, já entrando numa pergunta dele barra a minha. Qual que é o melhor formato para você, funil que seja, a gente convencionou a chamar funil, para você vender uma mentoria hoje? Porque eu vejo muita gente usando o palco para fazer o high ticket, então saindo um pouco dessa experiência digital. Foi o caso que eu citei do Pedro Sobral, do Icaro, o próprio Érico faz a venda do Insider e da mentoria dele em um evento ao vivo. E a pergunta do Brunetti, se eu não me engano, ele perguntava na venda da mentoria é melhor você fazer um abre e fecha ou você mantém ele na perpetuidade a possibilidade de entrar? Tá bom, duas perguntas em um, eu vou me permitir começar respondendo a segunda, tudo bem? Lógico. Quem aí é da tribo dos lançamentos, escreve lançamento, escreve no chat aí. Lançamento. E quem é da galera? Perpétuo, escreve aí perpétuo. E cara, eu percebo que assim como você falou de futebol e que tem torcidas, tem meio que isso, a galera que é fã de lançamento e que cara, às vezes treta com a galera que é fã de perpétuo e eu acho toda essa discussão uma bobeira sem tamanho. Eu vou explicar por quê. Eu aprendi com o Jay Abraham, um dos meus mentores, que sempre que alguém me traz um falso binário, e aí, você prefere lançamento ou perpétuo? Eu posso me perguntar, por que não os dois? Por que não os dois? Então, como que eu faço com a minha mentoria? Cara, eu tenho a minha mentoria sempre aberta lá, victordamazio.com.br barra mentoria. Eu nunca fechei nos últimos oito anos. Está lá aberto desde sempre, desde que eu abri. E cara, quer dizer então que eu não faço lançamentos? Faço. É claro que eu faço. Eu gosto de fazer esses picos de vendas. Eu sou aluno do Eric, inclusive aprendi e aprendo muito com ele. Sou muito grato por ele. Foi ele que transformou a minha vida lá atrás em 2012. Não fazer lançamento, cara, é um desperdício de tempo, de potencialidade de negócio. Cara, é pouco sábio não fazer. Mas depender de lançamento é perigoso também. Então, eu vejo as duas estratégias, lançamento e perpétuo, como algo que se combina, né? Mas então, como que você faz isso? Cara, de várias formas. Eu tenho o Day Masio, que é um evento que eu faço duas vezes ao ano. Meu nome é Damaso, né? Victor Damaso. E aí, eu sou muito criativo, né? Aí, o evento de um dia de mentoria comigo é Day Masio o nome. E eu faço um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. E a gente tem um pico de vendas da mentoria. Eu tenho maestria ao vivo, que é meu evento de três dias. Eu vendo a mentoria lá. Eu tenho vida de mentor ao vivo, que vai rolar agora, inclusive. Cara, eu vendo lá a mentoria também. Mas, mesmo quando eu fiz o meu evento e vendi pra caramba, a primeira vez que eu fiz, eu fiz meio milhão com 500 pessoas na sala. Cara, pra mim foi muito impactante, né? A gente já conseguiu resultados maiores. 1.8 milhão com as mesmas 500 pessoas na sala. Mesmo número, mais ou menos. Porque com o tempo você vai melhorando os seus números, vai aperfeiçoando as suas conversões, vai entendendo melhor. Mas, cara, pra mim o mais interessante foi que no dia seguinte, segunda-feira, três pessoas que nem souberam do evento entraram pra mentoria pelo meu processo perpétuo. Então, não dependo de uma coisa ou de outra. Eu não escolho fazer uma coisa ou outra. Existem estratégias que você pode usar pra conseguir usar as duas formas de ver. E o cara que inventou isso o Erico trouxe pro Brasil, licenciou pro Brasil e ele aprendeu com o Jeff Walker. Inclusive, eu tô lá no grupo dele há quatro anos no Plat Plus. A gente já se encontrou nos Estados Unidos no evento Jeff, né? É. E, cara, o próprio Jeff, ele fala, você não tem que fechar as inscrições pro programa. Você deve fechar as inscrições para a oferta. E, Beto, eu tenho certeza que isso é um tema que é muito claro pros seus alunos, mas eu acredito que não seja tão claro pra sua audiência. As pessoas ainda fazem muita confusão com o que é o programa que tá aberto ou fechado e o que é uma oferta que tá aberta ou fechada. Melhor do que eu pra explicar isso, e não tô fugindo da pergunta, depois eu vou voltar na primeira, eu queria que você explicasse, cara, sobre um programa que tá aberto ou não e uma oferta que tá aberta ou não. Tudo bem? Claro, se você quiser comprar qualquer produto da Empiricus, ou boa parte deles, não o Copy Camp, mas os da Empiricus de fato de investimentos, eles estão na prateleira. Se você entrar no nosso site, na nossa... Qualquer ambiente virtual nosso, você consegue comprar as assinaturas. Qual que é o problema? Os gringos sempre ensinaram isso lá atrás pra gente. A promo, o copy, a campanha em si, ele é uma oportunidade. E eu até cito um exemplo, eu tenho um produto aqui, o Palavra do Estrategista, que é um dos mais antigos da casa. Ele tá na campanha 165. Eu aprovei hoje ela. 165. É o que o Vitor tá falando aqui. Cara, tem uma pessoa que você pega por determinada abordagem, que é no digital, sei lá. Tem uma outra pessoa que é uma estratégia complementar que você pega pelo ao vivo. O Palavra do Estrategista tem 165 campanhas diferentes, porque eu sei que algo que cai no colo de uma pessoa não necessariamente é o que vai convertê-la, mas pode ser por outra abordagem. Se você quiser comprar esse produto hoje, você vai lá na minha vitrine, na minha loja virtual e você compra. Só que vai ver o preço que você vai pagar lá. Além disso, o pacote é todo enxugado. Quando eu faço uma oferta, quando eu faço uma campanha que eu vou pra rua com um copy novo, eu tô oferecendo uma oportunidade dele ter isso à disposição dele, geralmente com algum desconto de preço ou com uma condição de pacote mais vantajosa, com muito mais coisas ali dentro. Então, basicamente, acho que é isso a diferença entre fechar o programa e fechar a oferta. O programa, aqui, na maioria deles, a gente quase nunca fecha. Isso. Então, o programa segue disponível, mas aquela oferta tem um prazo determinado e eu faço isso. E qual é a forma mais preguiçosa e que funciona? Desconto. Então, se você oferece um desconto ali que tá disponível ali, quando acaba, acaba o desconto, mas o cara pode comprar pelo valor cheio. Então, isso é uma opção de fazer. Outra opção é, como você falou, mudar os bônus. Sabe como é que eu faço, Beto? E eu acredito que talvez seja a primeira vez que eu vou falar abertamente numa live. Eu tenho um princípio meu que não é de todo mundo, mas é uma característica minha que muitas vezes me atrapalha. Mas é como eu sou. Eu tenho o valor de honrar os primeiros. Então, assim, pra mim, eu sei que não tem nada errado numa prática de mercado, as pessoas fazem, funciona, mas pra mim incomoda. Por exemplo, eu vendo pra um valor, aí um mês depois o cara que não comprou eu dou um voucher de 10% ou 20%. Tipo, é como se eu estivesse presenteando o mal do comportamento do cara. Tipo, você não acreditou em mim, eu te vendo mais barato. Então, o cara que acreditou, eu puni ele por pagar o preço cheio. Então, eu tenho um valor na minha cabeça que às vezes me aprisiona, porque eu sou às vezes mais realista que o rei. Mas qual é o meu pensamento? Eu não quero presentear alguém que demorou mais. Então, eu tenho esse cuidado de... No evento, eu tenho que fazer uma oferta que seja mais resistível pro cara escolher se inscrever. E eu falo várias coisas que se ele se inscrever hoje ele recebe. E aí, qual é a sacada, Beto? Que eu não sei se você já viu algo assim, mas é como eu faço. Na minha mentoria, eu tenho vários over deliveries. Então, eu tenho uma ligação mensal de copy barra conteúdo, uma ligação mensal com o meu time técnico de integração de ferramenta e páginas se o cara precisa, uma ligação por mês de tráfego, vários pontos que são importantes no entregável que no evento eu evidencio cada um deles. No dia a dia, se o cara entra lá victordamaço.com.br barra mentoria, não falo isso lá. Então, o cara entra por causa dos dois encontros mensais comigo. E aí, quando ele entra, ele recebe um tanto de over delivery. Ah, você não sabia, mas tem isso. 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 No meu evento, eu pego todos esses você não sabia, mas tem isso e coloco como parte da oferta que ele se inscrevendo hoje, ele recebe. Eu não falo que ele se inscreveu na manhã, ele não recebe. E outra coisa que eu faço, Roberto, é que se o cara se inscreve no evento, o valor que ele pagou no evento fica como crédito e ele desconta. Então, a sensação que ele tem é que ele já deu a entrada e aquilo ali, se ele vai embora, se ele pisa fora do evento, se extinguiu. Então, é um incentivo que eu faço para o cara comprar ali e comprar naquela hora. A gente está falando isso, eu e Beto, pessoal, para vocês entenderem que não é sobre a mentoria estar fechada ou aberta. Eu nunca fechei na minha vida, mas existem coisas que eu posso fazer para incentivar a pessoa a comprar antes. Faz sentido? Então, isso mata, eu acredito, a discussão de perpétuo versus lançamento. Você pode e deve fazer os dois. E aí, voltando para a primeira pergunta, eu sempre fui preguiçoso e um pouquinho... Eu ia falar vagabundo, mas eu aprendi a ser impecável com a minha palavra, mas se existe uma forma mais fácil de fazer uma coisa que dê menos trabalho e o mesmo resultado ou parecido, eu vou preferir. Tudo bem? Então, eu via as pessoas fazendo evento para vender mentoria. Isso me incomodava. Sacou? Eu não queria fazer evento. Então, eu já palestrei de maiores eventos, eu palestrei duas vezes no Fórmula, todo ano eu palestro no Fire. E, cara, eu simplesmente não queria fazer. Eu fazia 4 milhões com 4 colaboradores no time. Então, eu estava super confortável e eu não queria fazer nada diferente, entendeu? Então, eu posterguei ao máximo isso de fazer no evento. Então, a forma que eu usei para vender mentoria foi uma forma preguiçosa que eu não inventei. Eu aprendi com um cara chamado Andrei Parabelo. É o nome dele. Nome fantasia, né? E ele já é falecido, ele é um grande amigo, saudoso mentor e ele é russo. E ele criou uma forma muito poderosa de vender mentoria que nada mais é do que fazer uma inversão de polaridade. Escreve no chat aí se vocês sacaram. Inversão de polaridade. O que é a polaridade comum? Alguém tentando vender alguma coisa para outra pessoa. Eu tento te vender essa garrafa de água. A forma que eu aprendi com ele de vender mentoria é eu criar uma seleção para eu escolher para quem eu vou vender a água. Então, através de 4 perguntas que eu vou falar aqui, ao invés de você vender a mentoria para o seu cliente, você cria uma competição. não só entre eles, mas uma competição. Tem prova de concurso que você está competindo com os outros, analista do tribunal, você está competindo com os outros. Tem mais gente competindo pela vaga do que vaga. Mas prova de juiz, não. Tem lá 3 vagas e às vezes passa 1 ou passa 2 e fica um monte de gente fora porque eles estão competindo com eles mesmos. Então, essa competição, de novo, não é não íntegra, não é por número de vagas. Na verdade, uma aplicação para você poder avaliar se você topa ou não trabalhar com aquela pessoa. Porque isso é uma coisa muito legal do mentor. Você pode escolher as suas cartas. Imagina você jogar um baralho que você escolheu a mão. Ou imagina você montar a banda que você pode escolher os artistas. A sua mentoria, você seleciona os melhores alunos. Você seleciona só aqueles que você acredita que você consegue ajudar. Então, ao invés de você tentar vender para eles, você fala, ó, eu estou abrindo as aplicações para a minha mentoria. e vai ser um grupo próximo, íntimo e mais exclusivo. E, cara, eu quero saber se você quer participar e eu vou selecionar, vou escolher os melhores. E as quatro perguntas do Andrei, gente, eu vou botar um link aqui para vocês poderem acessar as minhas aulas mais detalhadas sobre isso e vocês vão curtir, tá bom? Mas eu vou falar rápido aqui. A primeira pergunta é, por que você acredita que participar desse programa é a oportunidade ideal para você e para o seu negócio? Por que você acredita que participar desse programa é a oportunidade ideal para você e para o seu negócio? O que essa pergunta faz? ela faz o seu possível cliente começar a vender você para ele mesmo. Ah, eu acho que é o ideal porque eu já vi você ajudar um monte de gente, eu já vi, nossa, o resultado que você tem, só o seu conteúdo gratuito já me deu esse, esse, esse resultado e tudo mais, então eu acredito que é o ideal. Ele está vendendo você para ele mesmo. A segunda pergunta é, de todas as pessoas interessadas, por que você acha que ele devia aceitar você? De todas as pessoas interessadas, por que você? E aí ele começa a se vender para você. Ah, eu sou um cara voltado para a ação, quando eu tenho a orientação certa eu sei seguir, eu sou voltado para resultados, eu sou treinável e eu realmente sou dedicado. Então ele começa a falar o quanto que ele é bom. Não sou eu convencendo, oh, você consegue, você pode. Pegou a inversão de polaridade? A terceira pergunta é o preço. Cara, para participar desse programa custa 30 mil, você tem capacidade financeira para fazer esse investimento agora, sim ou não? Por que é importante essa pergunta? Porque se você não tem energia infinita para lidar com todos os leads, você vai focar em quem disse sim. E aí não tem espaço para o cara pedir desconto ou forma diferente de pagamento. Está ali, ele disse sim. Então a conversão acaba sendo muito mais alta do que qualquer outro processo de venda. E a quarta pergunta, que é uma pergunta que infelizmente se perdeu no mercado, as pessoas usaram esse mesmo sistema e subverteram, eles eliminaram o filtro, eles eliminaram essa questão da seleção e eles usam esse mesmo sistema para vender o máximo que eles conseguem. E eles até conseguem vender muito, mas eles colhem um fruto ruim disso que é o cliente errado entrando. Ele consegue cliente que paga, mas o cara não implementa. Então ele acaba tendo um rastro de sangue de gente que às vezes se endividou para pagar ou pegou um dinheiro que não tinha. E aí começam os problemas, né? Mas a quarta pergunta protege você do cliente errado. E a quarta pergunta é, eu aceitando você no programa, o que tem que acontecer ao final dos seis meses para você dizer que valeu a pena? Ou seja, você define as expectativas. E por que isso é importante? Aqui que você encontra os doidos, né? Ah, por exemplo, no caso do Beto. Beto, tem copywriter que ganhou mil reais por mês com o seu treinamento? Dois mil? Dez mil? Teve copywriter que ganhou dez mil? Teve copywriter que fez cem mil com o que aprendeu com você? Teve. Teve. Mas dá para dizer que todos vão fazer cem mil? Não, e é três por cento. Isso vale para tudo. Agora, se o cara vira e fala, para eu participar desse programa eu tenho que fechar um contrato de cem mil no próximo mês. Cara, é o papel de qualquer vendedor íntegro falar, olha, eu entendo esse resultado, tenho alunos que tiveram esse resultado, mas não é verossímil ou esperado que você consiga. Vamos mudar essa meta para buscar o primeiro contrato de dez mil ou o primeiro de mil? E aí o cliente pode responder de duas formas. Falar, puxa, é mesmo. Vamos um passo de cada vez. Aí ele se mostrou treinável e aí você pode aceitar ele. Ou ele fala, não, você não me conhece? Tem que ser cem mil? Aí você já vê que ele é louco de primeira. E aí você não perde tempo trabalhando com esse cara. Entendeu, Beto? Porque se ele não está sendo treinável nessa primeira interação, ele vai te dar problema ao longo da sua mentoria. Faz sentido, amigo? Total. Vitão, só para o pessoal do chat aqui, vocês têm noção do que ele já soltou aqui? Eu vou pedir a outra, mas anota aí esse negócio de inversão de polaridades. Isso é genial, porque você faz, basicamente, a própria pessoa chegar à conclusão que ela precisa comprar. esse negócio do alinhamento de expectativas é um negócio que eu sempre falo também, que é importante até na relação de qualquer contrato. Transparência em relação. Mais vale você superar uma expectativa do que você ter um excelente resultado. Ah, eu vendi 10 milhões, isso foi bom ou ruim? Não sei. Eu não sei qual que era a expectativa. Se a expectativa foi 100 milhões, foi uma bosta de resultado. Então, isso é importantíssimo para qualquer alinhamento de contrato. Cara, o Vitão deu para vocês o formulário de qualificação dos seus clientes. E a outra coisa que eu ia pedir para ele, que ele citou aqui, que eu até anotei que eu quero para mim, mas se puder compartilhar com o pessoal do meu grupo aqui, o modelo de e-mail que você citou lá, que se soltar para a sua base, alguma coisa você falou que já converte ali. Estatisticamente, se a pessoa tem uma base de clientes, de mil ou algumas centenas, é improvável que a pessoa não consiga um upgrade, tá bom? Eu vou narrar aqui e a gente pode conversar sobre essa cópia, Beto, mas eu vou deixar um link especial que quem entrar aqui ao vivo agora não vai estar lá, tudo bem? Mas a gente está pensando nessa cauda longa, né? Se você estiver assistindo no replay, talvez já esteja lá. Quem entrar aqui ao vivo vai para uma folha de aplicação que eles vão poder modelar a aplicação do meu programa, o Vida de Mentor. É lá que eu ensino a criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria e por um acaso esquisito, hoje é literalmente o dia que eu estou fazendo o lançamento, cara. Isso que eu ia falar, pessoal, eu não trouxe o Vitão aqui para ele vender, não. Mas só é relevante para quem está ao vivo, não para quem está ao vivo. Pode parecer, né? Pode parecer, mas o Vitão está abrindo o carrinho dele hoje. Ele até mandou para mim quando eu convidei, ele falou, puta, Beto, é o dia que eu estou abrindo o meu carrinho, mas vou fazer a live com você, tal, tal, tal. Eu ia até te agradecer, por isso até dei liberdade. Eu falei, já faz o pitch lá na minha live, porque, cara, certamente, pessoal, acho que pelo pouco tempo que a gente teve aqui, sei lá, uns 40 minutos de live, quase 50, vocês já entenderam, né? O quanto que esse cara entende do jogo. Então, fica aí com o link dele aí, porque, certamente, quem está cogitando alguma coisa nesse sentido, eu volto à primeira frase que eu falei aqui na apresentação do Vitinho. Cara, assim, sinceramente, é quem mais entende do negócio no Brasil, na minha opinião. Eu falo, mentoria, vem o nome dele à minha cabeça, é uma metonímia. Então, como é que vai ser esse link aí, Vitão? Eu já fiz o link e só quero deixar esse adendo, para quem está assistindo o replay, já vai estar funcionando, para quem está assistindo ao vivo, vai para uma outra página de aplicação, mas pode entrar lá e preencher. O link é vidadementor.com.br barra Beto. vidadementor.com.br barra Beto. E vocês estão pensando se eu vou vender para vocês depois? A resposta é claro que sim. Só que eu até perguntei para o Beto, Beto, posso botar um link de afiliado seu alguma coisa? Ele falou, cara, não, bota lá o link para a galera e tal. Então, deixa eu explicar o que vai acontecer. Se você entrar aqui agora ao vivo, vidadementor.com.br barra Beto, vai estar o link lá da página de vendas que literalmente está no meio do lançamento. E eu abro quatro vezes ao ano a série de aulas que antecedem a abertura das inscrições e lá tem muito valor. tem inclusive esse PDF do e-mail que vocês vão ter e o que eu vou fazer nesse link, tirando hoje, depois de hoje, eu vou pedir para o meu time liberar esse material que já fez a gente fazer 5 mil, 10 mil, 40 mil, mais de 100 mil só com esse material, sem se inscrever, sem comprar de mim, eu vou deixar lá para sempre aberto. Para quem vier desse vídeo poder acessar e consumir no seu tempo. Tudo bem? E só o que vocês precisam fazer é entrar então em vidadementor.com.br barra Beto. O único adendo é que quem entrar hoje aqui ao vivo, cara, estou no meio do furacão, preenche a aplicação e a gente vai saber que você entrou e vai mandar o acesso para você também, tá bom? Mas se estiver vivendo no replay, já vai estar tudo certo. Você vai botar, sei lá, nome, e-mail, telefone, você vai receber esse material gratuitamente, tudo bem? vidadementor.com.br barra Beto. Show? Melhor impossível, melhor impossível, só para dar o disclaimer aqui, é o barra Beto, mas eu não sou afiliado, não vou ganhar nada com isso, faço questão de não, porque o espaço aqui para o Vitão é porque ele é irmão mesmo, a gente tem afinidades muito além do marketing digital aqui, já viajou junto, já se encontrou fora do Brasil, já gosta de guitarra, então o espaço é dele aqui. Vitão, eu fiz isso para eu saber quem veio daqui e tratava mais com isso, não tem uma relação comercial ainda, vai que eu consigo convencer o Gerson depois, mas essas cenas dos próximos capítulos, mas Beto, posso falar do e-mail como é que é e você criticar, amigo? Claro, claro. Cara, esse e-mail, e tem lá, eu vou botar o PDF para eles acessarem e poderem usar, e a única coisa que eu peço é, quando vocês usarem e tiverem resultado, escreve para mim, tomara que ainda seja eu respondendo, ou talvez alguém do meu time, arroba Victor Damasio Oficial e me conta o resultado. O e-mail é o seguinte, já ouviu aquela música, Beto? não é rock, mas talvez você já tenha ouvido, toma aqui os 50 reais, já ouviu essa música? Putz, eu não ouvi, eu não ouvi. Quem já ouviu, escreve aí no chat, toma aqui os 50 reais, é um sertanejo brabo, Beto. E olha, quando eu escrevi esse e-mail, a música nem existia, mas aí depois eu batizei esse e-mail por causa dessa música, o Beto Solon, sabe quem é o Beto Solon? Sei, de estilo e moda, o Beto era meu dentista, amigo, ele fez uma obturação no meu dente, e cara, eu acompanhei ele desde o início, o primeiro proprietário que ele fez as quatro primeiras vendas, até eu fui o último paciente dele, ele fez uma limpeza no meu dente, tirou a gravata, tirou o jaleco e nunca mais foi dentista, então é uma história muito massa que a gente tem, e cara, ele é cliente há muitos anos, e eu escrevi esse e-mail para ele, e agora eu liberei para todo mundo poder usar, e cara, o pessoal já teve muito resultado com isso. O e-mail é assim, escreve no chat, e você está vendo o replay, eu vou olhar o chat, mesmo no replay, escreve no chat, quanto custa o que você vende? Se você tem uma base de 100, 200, mil alunos, eles pagaram quanto? R$997, R$497, R$2.000, R$5.000, escreve o quanto eles te pagaram, o assunto do e-mail é, toma aqui os R$997, toma aqui seus R$1.000, toma aqui seus R$497, quanto que é o Copy Camp, Beto? Ah, eu nem sei, mas é quatro pau, mais ou menos. Toma aqui os seus R$4.000. Ora, se o seu aluno do Copy Camp que pagou R$4.000, recebe o e-mail teu com o assunto, toma aqui seus R$4.000 de volta, é difícil não abrir, né? Então, é um e-mail que fisga a atenção. E o corpo do e-mail é assim, Beto, eu vou usar de exemplo você, tudo bem? Eu escrevendo copy para o Beto, meu Deus, me belisca, não sei como é que está sendo isso. Beleza, toma aqui os R$4.000 de volta. E o corpo do e-mail é assim, olha, eu sei que esse e-mail chamou a sua atenção, mas eu fiz isso de propósito, mas é verdade, eu quero te devolver os seus R$4.000. A verdade é que eu estou criando um grupo mais próximo, mais íntimo e mais exclusivo. Para você que quer, aí pega essa. Me diz três coisas, Beto, que quem comprou o Copy Camp quer. Ah, ele quer, ele tem dois perfis, né? É mais básico, ele quer viver de, ou ele quer, é o cara que quer viver de Copywriting, ele gosta de escrever, escrever roteiro, ele quer uma renda com isso, quer depender disso, ou é o cara que quer, já tem negócio e quer escalar negócio. Ele quer, putz, eu quero alterar minha carta de vendas e minha conversão explodir, basicamente. Bom, estou criando um grupo mais próximo, mais íntimo, mais exclusivo, para você que quer mergulhar mais profundo na Copy, viver de Copy ou aplicar no seu negócio para alavancar o seu negócio. Por que eu estou falando assim, Beto? Um dos erros mais comuns quando as pessoas tentam usar esse e-mail é criar um desejo novo, criar um assunto novo, ou trazer um desejo que não estava ali. Não, não, não. Me diz três coisas que todo mundo que comprou o seu programa queria, essas três coisas você vai usar aqui. Então, estou criando um grupo mais próximo, mais íntimo, mais exclusivo para você que quer melhorar Copy, viver de Copy ou alavancar o seu negócio com Copy. Não é nada novo, tá bom? É mais profundo, não é novo, não é uma outra coisa. É ir mais fundo no que ele já disse, sim. Então, 100% das pessoas querem ir mais fundo. Algumas podem ou não. Então, Copy. Sim, eu quero devolver os 4 mil. A verdade é que estou criando um grupo mais próximo, mais íntimo, mais exclusivo. E não é para todo mundo, custa 20 mil reais ou 10 mil reais. e para você custa só 6, porque você já pagou 4. Então, você pode pagar somente a diferença. O mundo lá fora paga 10, você paga apenas 6. De novo, eu sei que não é para todo mundo, mas talvez seja para você. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, não precisa fazer nada agora, é só responder esse e-mail dizendo eu estou dentro ou eu quero ir mais fundo ou eu quero. então, perceba como não tem link, não tem explicação, Beto, do que é, não tem detalhamento do programa, só o que você está fazendo é um filtro entre os seus clientes perguntando, ei, quem está disposto a pagar mais para ter mais? Pegou? Genial. Eu, inclusive, só dando... É tão bom que a gente faz uma coisa parecida. O melhor, eu já dei esse exemplo, a melhor campanha nossa de upsell, que hoje a gente tem os conteúdos e tal, e tem a corretora, a gestora nossa. Então, a PGRP que a gente chama aqui a página de upsell automática, página de obrigado, nossa, o cara comprou, passou o carretão dele lá, comprou um produto nosso, pagou, sei lá, R$200. Nossa, tem que o page, página de obrigado, com maior conversão é eu estou devolvendo os seus R$200. Veja aqui o que você precisa fazer para ter ele numa conta no seu nome. Você precisa o quê? Abrir a conta no nome dele na minha corretora e fazer um primeiro aporte. Eu devolvo esses, eu dou de cashback integralmente o valor da assinatura. É a mesma lógica de headline. E aqui, no modelo que vocês pegaram com o Vitor aqui, totalmente fit para o negócio de mentoria, brilhante, sem o call to action no final, já trazendo essa primeira interação entre as partes, já filtrando, que eu sei que não é para todo mundo. Então, cara, conhecimento sem preço aqui. e o pessoal está começando. Teve alguém que falou aqui que conhece a música, deram até o nome da cantora, alguma coisa azevedo. Não mexe com isso não, não precisa ouvir não, amigo. Não sei o que é azevedo, então depois vocês escutem a música para se inspirar. E, Vitão, acho que é isso, cara. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Estão perguntando quando abre o Copy Camp e ainda não se sabe. Ouvi dizer que pode ter um ainda esse ano e se tiver, vai ser no final do mês que vem. Então, fiquem atentos. E aproveitem as dicas que o Vitão deu. Muito obrigado, Vitão. Parabéns, que ele é o novo papai do pedaço. Então, deem parabéns para o Vitão aqui no chat. Cara, brigadão. Conte comigo para o que precisar. E vocês, aproveitem o que vocês viram aqui. Não fique só legal, minha cabeça explodiu, brilhante, não aplica nada. Vão atrás do link aí, vão atrás do conhecimento que esse cara passou. E é isso. Vitão, brigadão pelo seu tempo. Sei que hoje não era o melhor dia, o dia de abertura do carrinho ao caos sempre aí. É o melhor dia porque foi o dia que funcionou. Eu acredito que Deus faz as coisas na hora certa. Então, Beto, obrigado você pelo convite. Foi um prazer estar aqui e estar com você é sempre muito, muito bom, tá bom? Pessoal que está me ouvindo pela primeira vez ou pela milésima vez, escreve para mim e me conta o que vocês acharam, tá bom? Estou lá no Instagram no arroba Victor da Margem Oficial. Beto, obrigado de coração, tá bom? Obrigado você, cara. Aqui o espaço é seu. Galera do chat, muito obrigado. A gente se vê na próxima segunda-feira às 17 horas e no grupo do Telegram ali durante a semana. Valeu, um abração. Tchau. Tchau.